E uma pergunta aqui, o Hitbomb perguntou se tem algum modo específico de se planejar ou simplesmente vai colocando metas para alcançar até o certo período. Cara, isso é muito pessoal. Por que que acontece? Metas eu acho legal, metas. Só que o problema é quando ela não acontece. E eu tive essa experiência. Agora, na pandemia, minha meta de patrimônio eu não alcancei. Então, se eu quiser continuar com as metas que eu tinha para 2022, 2010 e 2024, eu vou ter que correr atrás porque a de 2020 eu já não bati. Então, isso te dá uma motivação. Mas, assim, por outro lado, a gente que é novo, a gente tem que economizar o máximo que a gente puder. Então, assim, o quanto a gente puder economizar, a gente ainda não tem família, não somos casados, eu acredito que vocês não sejam. Então, cara, você não tem esse compromisso ainda. Então, cara, aporta, aporta, investe, guarda, porra, estuda, faz o que tem que fazer, deixa de gastar com besteira e, cara, economiza e investe. Eu penso assim, né? Eu acho importante porque, assim, quando vocês, na idade de vocês, cara, na hora que vocês estiverem 30, 35, vocês já vão estar em outro patamar. vocês vão falar, pô, cara, já gastei toda a minha energia que eu tinha que gastar, ainda sou muito novo, mas agora eu posso me dar o luxo de aproveitar um pouco mais. Eu vou aproveitar. Então, aí você começa a migrar, pô, vou viver uma vida melhor, vou aproveitar, economizei bastante, tenho minha família e tal. Então, eu acho isso bastante importante. Eu fiz muito isso, né? Sempre, cara, economizava tudo. Ah, vamos sair? Pô, ah, cara, não vou, tô sem dinheiro. Eu acabava sempre usando essa dica, tô sem dinheiro. Eu, não, eu pago pra você. Não, eu tenho dinheiro, cara. Eu não quero que você pague pra mim. Eu só não quero sair, não quero gastar. Então, eu sempre tive isso muito pra mim. Mas, na medida do possível, a gente sai, a gente aproveita, porque também não dá pra só pensar em guardar, guardar, investir, investir. A gente tem que ter um equilíbrio. Mas, assim, a gente que é jovem, é trabalho e é poupança. Não tem jeito. É esses fósseis que a gente tem que se concentrar. Eu queria... Será que eu como um sushi ou compro seis ações de Itaúsa? Ai, meu Deus. Eu prefiro comer metade, meio a meio, hein? Metade de sushi e metade de ações. A gente vê se fica. Nunca come sushi, velho. Exato. É uma triste. Mas... Não, não comece a comer, não, cara. Pelo amor de Deus, né? Não comece a comer, cara. Eu fui, esses tempos aqui, um amigo meu me levou num restaurante japonês aqui. e falou, cara, é o melhor restaurante japonês que eu já fui e tal, beleza. Não, legal. Cara, a gente foi em quatro pessoas. Deu 600 pau a conta. Falei, mano... Caraca, mano! Como assim, velho? Pesado. Pesado. Mas, assim, cara... Nossa, que Itaúsa. Eu pareci um rei ali. Eu falei, nossa, os caras servindo assim... Tipo... Com quatro pessoas. Meu Deus, cara. É 150... Nossa, a gente surgiu de peixe, velho. 150 é a raiz de peixe, velho. É uma experiência bacana, mas, cara, dói um pouco o bolso, viu? Caraca, velho. Com as ações de Itaúsa aí. Porra!